A gente vem voltando de atividades, onde a gente teve um ciclo muito vitorioso, que foi muito importante para o clube. E agora a gente tem um objetivo muito maior que a Copa de São Paulo. E é isso aí, a gente vai trabalhar bem, buscar sempre os objetivos do clube. A pré-temporada é sempre primordial para que a gente possa ter bons resultados nas partidas. Primeiramente, a expectativa é muito grande para essa Copa de São Paulo, porque nós fizemos uma grande temporada. De acordo com o nível que nós alcançamos, nós esperamos fazer uma boa temporada, um bom término e fazer uma grande competição. Iniciamos a nossa pré-temporada visando a Copa de São Paulo. É uma competição bastante difícil, uma competição que vai exigir muito de nós e nós temos que nos preparar para isso. Uma construção. Eu acho que quando a gente faz um alicerce perfeito, a tendência é que a gente possa ter êxito lá na frente. Eu acho que essa construção do início, dessa pré-temporada, a gente está tentando fazer praticamente perfeita. Eu acho que isso aí vai dar um respaldo muito grande para no final do ano. A gente sabe que a gente vem com duas competições desgastantes, que foi o Paraibano e foi essa discussão que nós fizemos em Portugal. E a gente sabe o nível de competição que é a Copa de São Paulo. Então a gente tem que fazer um alicerce bastante proveitoso. Eu acho que dentro dessa pré-temporada vamos fazer bastante amistosos. A minha concepção é fazer amistosos mais pesado com equipes profissionais. Foi uma coisa que eu pedi a diretoria e a gente vai tentar chegar a esses amistosos. E eu tenho certeza que dentro desses dias que antecedem, eu acho que praticamente 45 dias a 50 dias, a gente vai fazer uma pré-temporada excelente e conquistar o nosso objetivo, que é de fazer história também na Copa de São Paulo. E a gente vai fazer uma pré-temporada excelente e conquistar o nosso objetivo, que é de fazer história também na Copa de São Paulo.